O blog do Assédio Jornal das Cocais Amaral Júnior no Lança da Notícia me encontra aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó narrando para você que no final de semana agora a polícia militar está trabalhando muito tirou de circulação arma de fogo e arma branca e também tem um grande aumento aí de agressão contra a mulher isso mesmo, agressões aí contra as companheiras, invasão a domicílio além também de um arrombamento, um comércio ali na rua Brasília, perto ali da rua Porto Alegre aconteceu também que um homem de 42 anos de idade, ele agrediu aí a sua companheira ela é aposentada, tem mais de 60 anos e convive aí com esse rapaz de 42 anos de idade o rapaz o agrediu, a senhora, ela teve lesões no braço, foi caminhada para o HGM e ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Codó, ele com 42 anos de idade ela é aposentada com mais de 60 anos, ele passou a noite aqui na Delegacia delegado amanhã, o doutor Atecla vai ouvir esse rapaz porque as agressões foi bastante ela teve grandes lesões no corpo e fraturou um dos braços então a delegada Atecla vai ouvir um desse caso e também aconteceu ontem, por volta das 5 horas da tarde, o rapaz chamado Passarinho isso mesmo, um passarinho, ele saiu da gaiola, o passarinho é um velho conhecido da polícia o passarinho aí invadiu uma casa, ele invadiu aí invasão a domicílio o passarinho é bem conhecido da polícia, esse caso aconteceu na Travessa José Medeiros bairro São Francisco, na manhã de sábado, isso mesmo, na manhã de sábado a vítima aí, a vítima chamou a polícia, a polícia chegando lá foi falar com o passarinho, ele não se intimidou ameaçou aí a vítima, isso mesmo, na frente da polícia aí a polícia já sabe né, pegou o passarinho ele passou aqui também a noite na gaiola o passarinho ficou quietinho aqui na gaiola também a doutora Atecla vai ouvir aí esse cidadão e por último aí, uma confusão que aconteceu entre um casal lá no bairro Santo Antônio, a briga de casal, a polícia foi acionada a mulher teve que sair de casa, colocou os pertences dela em casa de vizinho os filhos também estão em casa de outras pessoas e ela foi conduzida com vários hematomas lá para o HGM e ele se abadiu para o local, a polícia militar está à procura a polícia civil também está à procura aí desse agressor é um ex-marido e está tentando voltar com a esposa nem que seja aí, nem que seja a agressão isso não pode, aí infere aí todas as leis mas a doutora Atecla vai entrar nesse caso vai ouvir aí esta senhora e a polícia está atrás aí desse agressor lá no bairro Santo Antônio, tá bom? Amaral Júnior, em cima do lance da notícia blog da série, Jornal dos Focais trazendo muita informação nesse final de semana para você